E eu observo e vejo que o seu ministério tem sido muito forte com as crianças, né? Você e sua esposa na Igreja Raiz, né? Sim. Que aos 12 ele me chamou para o ministério. E eu falei, não, tá maluco. Eu, 12 anos, vou para frente. Tipo, vai para frente, você vai para frente. Eu imagino, tímido, criança, tal, todo envergonhado. E como eu já tinha pai pastor, líder, eu sabia como era estar lá na frente. É pressão. Eu não quero, imagina. Meu pai tem dificuldade para aguentar, eu vou aguentar com 12. Não, tá, deixa para lá essa dificuldade aí. Só que aí o que eu falei, Deus vai movendo o entorno. Aí as pessoas começaram, não, você não vai, por que você não prega para as crianças? Por que você não sei o quê? Porque eu era uma criança de 12, mas de tamanho de 20. Então eu no meio das crianças, obviamente eu era o líder, porque eu já era muito grande. Era o filho do pastor, não, ajuda aí a dar aula. Então meu ministério começou com criança. Depois foi para adolescente, depois eu peguei adulto, depois casais. Então eu fiz todo o roteiro. Eu não cheguei do nada liderando gente, viajando e tal. Então eu peguei todo o roteiro. Aí o que eu peguei? Eu peguei um amor por todas as fases. Então hoje a minha esposa, ela é especialista em cuidar de criança. Mas eu sempre tento estar junto, porque eu gosto muito. Tipo, foi o meu primeiro ministério, meus primeiros pupilinhos eram crianças. Eu adoro adolescente, eu adoro jovem. Então por mais que a vida vá mudando, eu tento não perder o vínculo inicial que eu tive. Tipo. 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 Tipo.